Famílias de Palmeira de Goiás receberam hoje 480 moradias do Minha Casa Minha Vida. São quase 2 mil beneficiados com renda mensal de até R$ 1.600. Eles fazem parte da faixa 1 do programa. As casas da segunda etapa do residencial Maria Pires Perilo contaram com investimentos de quase 27 milhões de reais. Desde 2003, o programa Minha Casa Minha Vida já investiu R$ 19 bilhões em Goiás.